Mãe! Olha ali pra ver Olha, tá focado né? Olha ali Tá agrapando já Tá né? E daí? Então pensa pra você ver pra... Fecha a porta aí Oi gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar pra vocês da minha segunda série preferida Porque a minha primeira é Prison Break Inclusive eu já fiz um vídeo desse aqui no canal Se você não viu ainda, clica aqui no card Ou aqui, eu nunca sei gente Pra assistir, já faz um tempo que eu fiz, acho que faz mais de um ano E hoje eu vim falar de Rain Vim dar 5 motivos pra você assistir Porque sim, é sensacional Antes não esquece de clicar no gostei Se inscreve no canal, assine as notificações E me siga nas redes sociais Então vamos lá Eu comecei a assistir essa série Porque de tanto que as minhas amigas falavam Mas falavam muito, toda hora no nosso grupo E eu falei, gente, precisa assistir essa bagaça Comecei a assistir, o que aconteceu? Viciei E aqui estou eu falando dela pra vocês Antes de tudo eu vou dar uma sinopse pra vocês Pra vocês terem uma ideia de como é a série Pra quem não conhece Rain, ou reinado em português A série conta a história da rainha Mary Da Escócia Que ela desde criança já é Destinada a casar com o príncipe Francis Da França Então nesse período até ela crescer E tiver uma idade ok pra casar Ela vive no convento Pra ela não sofrer nenhum perigo E tal, porque ela já é a rainha da Escócia Até que ela chega, se não me engano, com os 16 anos Ela vai morar na França Pra poder casar com Francis Então, ou seja, a história É lá naquela época de princesa mesmo De príncipe, sabe? Quando que foi isso? Eu não sei, deixa eu pesquisar Foi lá nos anos de 1542 Então assim, faz muito tempo E aí ela se muda pra França Pra casar com Francis Mas aí é que tal Você pensa Nossa, moleza Só casar e pronto Não, gente Tem um monte de intriga Tem um monte de traição Tem romance Nossa, tem drama Tem tudo Juro Quando eu fui assistir a série Eu não dei muita Sabe? Eu não tava com muita expectativa Porque eu nunca fui muito fã Desse tipo de Assim, eu sempre achei Essa questão da história legal Mas eu nunca gostei de assistir algo Sabe? Por exemplo, eu não sou muito fã de Game of Thrones Por quê? Porque é essa mesma pegada e tal Mas eu pensei Vou dar uma chance, né? Já que minhas amigas só falam dessa série Eu vou assistir E aí é que tá o primeiro motivo Pra você assistir Rain A história da série Gente, a história é sensacional Primeiro que a série é real É baseada em fatos reais Então tudo que aconteceu na série Aconteceu na vida real Algumas coisas, lógico Eles mudaram, né? Pra ficar mais atrativo Mais legal pra ser filmado Mas basicamente tudo aconteceu real Tanto que se você procurar a curiosidade Tanto os vestidos É baseado nas fotos reais Tem vários vestidos Que a Mary usa na série Que a Mary usou na vida real Então assim, é muito Muito legal, sabe? Tica ativa muito a série E é isso que eu falei pra vocês Não é simplesmente o fato De ela ir lá e casar Tem muita história Por trás disso, sabe? É um acontecimento chocante Atrás do outro E o mais legal É que logo no primeiro episódio Ai, até arrepiei Ai, minha nossa senhora E o mais legal É que logo no primeiro episódio Juro, tipo assim Dez minutos de episódio Já começa Acontecer um monte de coisa Sabe? Tipo Você já fica doido Logo no início da série É uma coisa muito doida Então não é aquela série Que demora pra acontecer as coisas Sabe? Logo no início Pua Acontece um monte de coisa Que você já fica Meu Deus do céu Eu preciso assistir a temporada inteira Tem quatro temporadas finalizadas E agora já tá na quinta Que passa Na verdade nem sei onde que passa Mas são todas as sextas-feiras Saem episódio de novo Dá pra assistir na internet E é isso A história é sensacional E o mais legal é pensar Que aquilo aconteceu real, sabe? Tipo Quando assisto coisas De face reais Eu acho que eu fico mais Mais ainda, sabe? O segundo motivo São os figurinos Gente Para tudo Eu vou colocar algumas fotos aqui Pra vocês verem De alguns figurinos da série Tanto das mulheres Principalmente Quanto dos homens São assim Incríveis Cara É cada vestido maravilhoso Que a Mary usa Que vocês não tem ideia Eu fico Meu Deus do céu Eu quero viver naquela época Só por usar aqueles vestidos Juro É muito linda as roupas Demais assim Os penteados Os penteados Gente Eu sempre piro Nos penteados Porque são várias Geralmente é sempre tranças Bem bonitas Vários negócios Que eles colocam na cabeça Assim Ai É demais Meu Deus Sério Se você assistir essa série Você vai querer todos os vestidos O terceiro motivo É a trilha sonora Quando você assiste a série É Sempre nos momentos Mais assim Marcantes Toca uma música maravilhosa E tipo Ai Dei muita vontade de chorar Eu choro toda hora Com aquela série Tem muita música Do The Luminers Do Bastille São músicas mais Indie Assim Sabe? São umas músicas Que combinam muito Com a época E com a cena Então só pela trilha sonora Já vale muito a pena De assistir Sério O quarto motivo São os personagens Gente Se prepare pra chorar Se prepare pra ficar feliz Pra ficar triste Sabe? Você sente tanta coisa Por causa daqueles personagens Você se apega tanto E eu sou a pessoa Que mais sofre em série Então assim, né? Sério Você vai se apegar muito Pela Mary Ela é maravilhosa Ela é linda Demais O Francis Não tem nem palavras Pra escrever O Bash Que é o irmão do Francis Não tem palavras Pra todo mundo E o incrível É que todo mundo Daquela série É bonito É incrível Todo mundo é bonito Dá até uma tristeza Juro, gente Você se apega demais Nossa, demais Até aquele personagem Que você acha que Quem que é você Você vai se apegar E você vai chorar No meu caso Eu sempre choro, né? Então acontece uma cena lá Eu já tô chorando, né? É isso que eu digo Pra você Se prepare Eu não gosto daquela série Que você assiste Só por assistir E você não sente nada Eu gosto da série Que você chora Que você sofre Que você fica triste Que você se apega É esse tipo de série Que eu gosto E Rain é exatamente assim E o último motivo É a fotografia da série Gente, quando você assiste É uma série assim Que você repara Que é uma coisa muito bonita Sabe? Tipo, a fotografia que eu digo É tudo As cenas Os cenários Em todos os lugares Muito bonitos No castelo As cenas que tem ao ar livre É tudo lindo, sabe? É tudo muito perfeito Assim Sério, é muito bonito Quando tá nevando na série Tudo lindo Quando tá Tudo verde É tudo lindo O cenário é maravilhoso É uma série muito bonita Sabe? De se ver Ainda mais porque naquela época Era tudo mais bonito Então assim Isso já ajuda também E esses foram meus 5 motivos Pra vocês assistirem o Rain Juro, gente Assista Vocês não vão se arrepender E uma coisa que eu esqueci de falar É que agora já tá na quinta E última temporada Ai, que triste Espero que vocês tenham gostado Assistam Só isso que eu falo Não esquece de dar aquele like Comentar aqui embaixo O que vocês acharam Se vocês vão assistir Que é pra assistir E um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau